Caro confrade, alguma vez você já parou para observar com bastante seriedade se você está em íntima relação com alguém? Se você conhece o que é estar em intimidade com a natureza? Se você vivencia alguma relação em que, de fato, não precisa estar na defensiva, no ataque, na disputa, no ajustamento ou na simulação? Se você vivencia alguma relação em que pode ser livremente quem você realmente é? Se você pode abandonar as máscaras e deixar de interpretar papéis? Aliás, indo um pouquinho mais fundo, você sabe quem realmente é? É íntimo de si mesmo? Sua mente e coração se encontram em profunda comunhão? Não reaja rapidamente a essas perguntas. Deixe-as reverberar em seu interior, pois trata-se da qualidade de sua própria vida. Sinto que a grande maioria de nós desconhece o que é real intimidade, o que é real conexão, o que é real comunhão. Vivemos em constante atividade, em constante inquietude, por não conseguirmos vivenciar momentos de ócio consciente. São nesses momentos de ócio consciente que percebemos que não estamos em íntima relação com nada e com ninguém, inclusive com nós mesmos. Podemos viver fisicamente juntos, boa parte do tempo, de forma eufórica, mas interiormente estamos em perpétuo e não declarado isolamento e inquietude. Sempre há aquele sentimento de que algo está faltando, de que as coisas, as circunstâncias e os relacionamentos se mostram superficiais, insatisfatórios. E por não estarmos plenamente conscientes desse estado de ausência de real intimidade, nunca paramos para observar com propriedade as origens desse estado interno de isolamento. Quando começamos a buscar pelas origens desse estado interno de isolamento, percebemos que somos filhos de pais que não estavam conectados em si mesmos, seres imaturos, autocentrados, vivendo uma relação onde a intimidade também era superficial. Como não estavam em conexão consigo mesmos, claro que não poderiam estar em conexão conosco. Eles bem que tentavam, como faz a maioria de nós, mas não era algo natural, não era algo espontâneo. Pais, avós, tios, irmãos, primos, tudo vivendo na mesma superficialidade de relação, todos presos no próprio isolamento interno. Por isso, tantas discussões por nada, por isso tantas manifestações de desamor. Olhe em volta de você agora mesmo e poderá ver que isso continua acontecendo. É algo cíclico, transcultural. Nós agora somos os pais, os avós, os tios, ainda não conectados e tentando conexão com os filhos, com os netos, com os primos, com os sobrinhos, igualmente desconectados. E tudo continua permanecendo na superficialidade. As crianças estão vivendo o mesmo isolamento, o qual tentam quebrá-lo por meio das redes sociais, por meio do computador, de seus celulares e da TV. Nós, além de fazermos uso das mesmas ferramentas usadas pelas crianças, acrescentamos a política, os jornais, os programas esportivos, as novelas, as séries, os almoços de domingo. Mas é fácil perceber o tédio, a insatisfação, a ausência de espontaneidade e a incapacidade de manter uma genuína intimidade. A saga dos adultos adulterados adulterantes continua em franco desenvolvimento. Será possível quebrá-la ou será que viver é só isso? A saga dos adultos adulterados é só isso? A saga dos adultos adulterados é só isso? O que é isso?